Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Tendo em vista que diversos times após a notícia do final da semana passada, de que nós não teríamos a quantidade de equipes suficiente para a realização do campeonato, um evento tradicional aqui no município, nós começamos então a receber diversas ligações até das equipes que já tinham a sua inscrição em dia, paga, e que iriam buscar então outros apoiadores e tal para montar outro time e assim a gente chegar no número mínimo de 10 equipes necessárias para realizar o campeonato. Então até sexta-feira, meio dia, a gente vai estar aguardando aqui na Secretaria de Turismo para que tudo ocorra dentro do previsto e combinado já com as equipes. E é uma reunião que aconteceu através do CMD, que é o Conselho Municipal de Esportes, a gente deu esse tempo a mais aí para que as equipes possam se organizar, então a gente manter a realização desse campeonato que, no meu ponto de vista, ele é fundamental não somente para o esporte, mas também para uma questão social aqui na nossa cidade e de envolvimento de público. Até o momento são sete equipes já confirmadas, com inscrições pagas ou parte delas pagas, então a expectativa que tem hoje aqui na Secretaria de Turismo é que desses dois, três times que faltam venham a completar e se tem o campeonato. Exatamente, inclusive esses outros três times que faltam, dois estiveram hoje e amanhã mais um, para realizar o pagamento, inclusive antes do prazo, que a gente deu o prazo até sexta-feira, meio dia, para poder então ter o campeonato. Tchau, tchau.